Volto aqui no Shopping Centro Pioneer para mostrar tudo aquilo que você só encontra aqui. Em perfumes, cremes, maquiagem, eletrônico, brinquedos, tudo que você encontra aqui é um verdadeiro shopping de bom gosto. A loja é super bonita, ar-condicionado, muita coisa interessante. Aqui já todo mundo está no clima natalino, até porque nós já estamos em dezembro. A gente vai mostrar muitos produtos que você só encontra aqui e também dicas especiais para você presentear. Quem não gosta de perfume? Homens, mulheres, crianças, todo mundo gosta de um aroma especial. E hoje a gente vai passar algumas dicas especiais para você presentear as mulheres e os homens. Vem comigo? Essa sessão de perfumes daqui eu me encanta, né? Caroma é uma coisa que me faz sonhar. Se você é assim, sabe qual é o seu perfume preferido, você encontra ele aqui. E grandes lançamentos para você provar também e de repente acabar mudando. Tem gente que é fiel a um perfume só. Eu não sou. Tem alguns que eu gosto, mas sempre tem novidades de verão, enfim. Todas as grandes marcas lançam produtos novos. E você tem que experimentar para ver se você acaba não mudando. Agora, se você já sabe que você gosta de J'adore, por exemplo, que é um clássico, está no mercado já há muito tempo, mas essa versão Infinix é para uma mulher mais. Ele é um floral intenso. Olha isso. Você já conhece, mas essa é a versão nova. Maravilhosa. Aí nós temos esse aqui, que é o Inresistible, também da Givenchy. E esse perfume é um perfume doce, perfeito para você usar durante o dia. Quer dizer, você usa a hora que você quiser, né? Mas como é mais doce, é perfeito para o dia. E esse Bizance aqui é um floral amadeirado. Seria mais indicado, digamos, para você usar à noite. Olha só a embalagem. A embalagem já é uma joia, né? Olha que coisa bonita. Maravilhosa, né? Então, três dicas especiais para você presentear ou para você usar. Bizance Irresistible, da Givenchy. E também o J'adore, nessa versão Infinissime. E que vem com essa sacolinha aqui, também, da Grif. Quero começar falando desse aqui, Versace Dylan Blue. Garoto do Mar ou alguma coisa assim. Ele é da família Olfativa Aromática Fougé, para homens. Mas olha que embalagem bonita. Olha esse tom de azul. É um azul intenso, né? Então, por aí você já sabe o estilo do perfume. Mas você tem que provar, né? Porque tem gente que gosta de perfumes mais fortes, mais fracos, tal. Aí nós temos esse aqui. Narciso Rodrigues For Him. Eu amo Narciso Rodrigues. Porque ele tem uma pegada oriental maravilhosa. E é um perfume, na minha opinião, é um clássico, né? Mas tem um aroma indescritível. Você tem que provar, aí você se apaixona. De verdade. E aí nós temos esse aqui, que é um lançamento da Givenchy, que é o Gentleman, que é um clássico. E agora ele veio com essa embalagem. Olha só. E o aroma disso aqui é uma coisa única. Mas perfume tem disso que eu falei para vocês, né? A pessoa tem que se identificar. E às vezes, quando você coloca na pele, a pessoa diz, ah, amei aquele perfume, o amigo, a amiga, vai pela dica. Na pele dela, diz, não gostei. Porque eu descobri que, dependendo do tipo de pele, quando você coloca o perfume, ele produz um efeito de uma pessoa para a outra. Então, às vezes, isso muda muito. Mas vale a pena provar, né? Tem muita coisa interessante. Mais uma dica especial para você presentear no Natal. Já vem em vermelho e branco. Olha só. Esta embalagem maravilhosa. Isso aqui é um kit para você presentear. Já está pronto. É só por laço, né? Este aqui é da Givenchy, no feminino. Olha só. Olha isso. Linterdit. Olha que luxo isso. O perfume, perfume. E aí, aqui também é um hidratante. Olha isso. Maravilhoso, né? Olha. Aqui, certinho. Bom, gostaram das dicas especiais? Agora você tem que vir aqui. Como eu falei para vocês, ar-condicionado, atendimento de primeira. Tem diversos produtos em promoção. E aí, você encontra todos os departamentos. Tudo em eletrônica. Tem produtos específicos para você usar na sua área gourmet, por exemplo. Aí tem a linha de óculos. Daí tem diversas coisas gostosas também para você consumir e levar para casa. Mas, falando de perfume, esse espaço todinho aqui está esperando por você com produtos únicos. E também tem produtos com descontos e alguns com preço já único, especial, para você presentear a pessoa querida nessa data especial que é o Natal. E além de presentear, você precisa comprar produtos para você, né? Você sabe que o aroma tem um efeito único. Quando você chega num local, você inunda com a sua presença, com o seu perfume. Um perfume bom, gostoso, porque os preços estão pequenininhos. Fica a nossa dica especial. Vem até o Shopping Central Pioneer fazer suas escolhas para o Natal e para as pessoas que você ama. Fica a nossa dica especial. Fica a nossa dica especial. Fica a nossa dica especial.